Chama pai Ae rapaz, caixa nova assim quando você olha né Eita, dá aquela emoção Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo de sons inscritos Que Deus abençoe a todos aí que gostam do meu conteúdo aí Se você não mandou seu vídeo, vou deixar aqui embaixo um link pra você Se você não conseguiu mandar de algum jeito, tem um link aqui embaixo O pessoal agora aprendeu a mandar seus inscritos Graças a Deus, te agradeço a todo mundo aí que participa dos sons inscritos E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva É muito importante eu pedir pra você se inscreva no canal pra ajudar aí Não se esquece, e também sempre dê um gostei Se você não der um gostei, o YouTube não recomenda mais isso pra você É desse jeito, não adianta ser inscrito Tem que dar um gostei e comentar alguma coisa, certo? Então vamos lá pros sons inscritos Mas antes disso, solta a vinheta né Eita porra E agora vamos lá pro primeiro vídeo aqui Caminhão Extreme, né Fazendo uma pequena abertura Vixe Maria Imagina uma pequena abertura com um caminhão desse tamanho aqui, papai Chama Edição Rock Ponta Grossa Paraná, né Acho que deve ser Paraná Rapaz, o bicho é grande, viu papai Ah, mas vocês estão vendo o chão aqui Eu tô vendo o chão, cara O jeito que tá aqui o chão Tu é louco Olha Meu Deus do céu Alto-falante de 12 12 polegadas, né Como se diz Com muitos alto-falantes Aqui tem um monte, né Então dá um acoplamento certo Dá o subão, né Engraçado, cara Então você com o de 12 Não faz isso aqui não O negócio é grande, viu papai E agora vamos O outro som aqui É do nosso amigo Alex Melo, né Ele que mora em João Pessoa Abração pessoal de João Pessoa Sempre participando aí Agradeço demais, papai Chama Ele aqui fez um som aqui Pra ouvir na televisão Dá uma olhada Que ele pode dar uma olhada Aqui é uma caixa de mini-sista, né Que botou o modo dos amplificadores aqui Ouvindo o Gustavo Lima, né O homem da fraca Top, top, top Algumas caixas amplificadas Essas caixas aqui, meu amigo Que são uma porrada de som Tu é doido Olha, mano Já ouvi um som desse aí Porrada de som, papai E agora vamos ver Dá uma olhada aqui na Bob Tasmania, né De sobrar o Ceará Abração pessoal do Ceará Sempre também participando aí Olha a caixa aqui Com o Hummer 3.0, cara 3.0 Hummer Médios aqui SW, Twitch E um play aqui Deu ser Da Pirine, né Não tenho certeza Mas parece que é Caixa linda, viu Caixa Bob aí Uma mania aí Do brasileiro agora Massa, viu O Hummer aqui De, como se diz 3.0 Tem muita gente Que me pergunta, né Falando de 12 polegadas Eu sempre usaria Prontal, né O jeito que vocês estão vendo aqui Eu sempre usaria, cara Meu amigo aqui Tá forte, viu Corneta aqui Da VGM, né Massa, só ouvindo Forró aí Abração nosso amigo aí Da Bob Taxmania, né Taxmania ou não Você é taxmania, rapaz Tem mesmo E agora vamos Dá uma olhada aqui No som do nosso amigo Caixa do É Claudemir, né Cunha Claudemir Cunha Ele aqui É uma caixa amplificada É Maxon, né Então olha aqui E tem até um médiozinho Aqui, cara Olha aí Eu gostei do negócio Tem até um médiozinho Aqui, ó Ah, essa aqui não sabia não Ele fez uma adaptação Aqui pra um amplificador Vocês estão vendo aqui Interessante Ele mexeu aqui na cara Ó Uh O negócio é bom Os LEDs aqui, cara Ele fez o negócio aqui Bem feito Subão, né Eu nem sabia Que uma caixa dessa Tinha subão aqui Mas rapaz Gostei da caixa aí, cara Qual que tem som, né Ora, mas rapaz E agora vamos dar uma olhada Aqui no som do nosso amigo Alexson Tem uma loja de som Em minha cidade Paratiba, né Bahia Abração pessoal da Bahia Sempre participando aí Abração nosso amigo Adailton Som também, né Que mora na parede Abração nosso amigo Emerson Som Toda a galera aí Top aí Da Bahia, papai Olha a caixa É como se diz Trio aqui Que não é trio É quatro vías, né Olha só Médio de estúdio aqui Muita gente está usando Esse Médio de estúdio, né Não sei se é resistente O pessoal disse Que o som dele é bom, né E muito barato Uma coisa que eu vejo Que é muito barato também Bota a galera aqui Meu amigo Nelastair é bom aqui, viu Toca que tem som E é um pai aqui, cara Nem parece pai, né Rapaz Eu sou nosso amigo Alexson Tá massa aí Obrigado mesmo Por mandar o vídeo Pra gente aí Se você não mandou O seu vídeo Mande pra repente Fazer essa fuleiragem aqui Vamos lá E agora vamos dar uma olhada Aqui no som Nosso amigo Charles, né Feira de Santana É na Bahia É forte, viu Você participando aqui Show ou não show Cuidado do choque Deve ser Como se diz Amplificador Vamos dar uma olhada Rapaz, eu acho massa Caixa com madeira, né Como se fosse madeira assim, cara Eu acho armoso Caramba Não, vou voltar aqui Tu é doido Que pena que ele mandou Um vídeo pequeno, né Mas tá aí A caixa com madeira Feita assim Com cor de madeira, cara Como se diz Só usar verniz Cara, eu acho massa Acho clássico, entendeu Eu acho É clássico Uma cor na dessa Olha o médio lá em cima Ali Rapaz Bombe aqui Parabéns, viu Charles aí Tá de parabéns Com esse projeto, viu Eu percebo isso Eu gosto de caixa branca, né Com caixa com 3D também Nem se fala Mas assim Com madeira assim Pra dentro de casa, cara É top, viu Coisinha amplificada aqui Show, show Gostei demais Esse projeto aqui E agora vamos dar olhada Aqui no som do nosso amigo Temilson Lima, né Dá olhada aqui no som do homem Olha, caixa amplificada aqui Caixa amplificada não Caixa boa, velho Respeito bom Rapaz, um subão da bexiga Parece que é um pai Aqui virado Aqui Ah, o negócio aqui Tá bom, viu Papai Falcão aqui tem o nome, né Caixa Piscochei Eu subo, viu Abraça nosso amigo Temilson Aí Chama, papai E agora vamos dar olhada aqui No som do nosso amigo Francisco Ele embora o Ceará, né Portal aí Manda o vídeo aí Olha A pessoa Esse Eu tô gaguejando aqui Só um bichinho Que eu tô gravando aqui Esse alto-falante aqui É diferente, cara Não sei qual é a marca Mas vamos dar olhada A gente toca Dezoito polegadas Pra mim Toda caixa de trigo assim Devia ter um gráfico De dezoito polegadas Massa, viu Aqui é um Se eu não me engano É um Celta, né Tó, viu Eu tô parando aqui Porque dá direitos autorais, né Vocês sabem que O YouTube não pode deixar A música passando Mas é chato, né Rapaz, o tubão do Dezoito é massa Ó É médio de 12 polegadas Também, cara Meu amigo Pra você botar Um som assim De dezoito E um médio de 12 É Haja espaço, viu Massa, papai Grava É bonito, cara Gosto desse grave Agora Dependendo do tamanho da fonte Esse, como se diz Esse Tzinho aqui É meio fraco Cuidado com esse T aqui Esse T aqui É meio coisado Vem enquanto uso meu som Eu tenho medo, meu amigo Ele esquenta, né Que eles são de ferro Muitos são de ferro Isso aqui Aí pode queimar E agora vamos dar olhada Aqui no som do nosso amigo Frank, né Ele que é de lagarto Ceara Ou Ceara não É Sergipe Um abração ao pessoal do Sergipe Também participando aí Tem que agradecer demais Né não Aí a pessoa vê meu carro Com som assim E diz Ah Com dinheiro do som Dá pra juntar Comprar um carro melhor Olha o som do homem aqui Rapaz Quatro Bravox aqui Que pena que ele não botou O vídeo tocando, né Eu tenho um som De fazer um som assim, cara Um quarto Subwoofer Mas eu vou querer um som bom Esqueça o carro Massa, papai Olha Só faltou um médiozinho aí Pra Regulamentar O ambiente, né E agora vamos dar olhada Aqui no som Nosso amigo Ebert Sampaio, né Ele que tem essa caixa Trio aqui Que é enorme, cara Olha Duas TI Duas cornetas Dois médios Aí ficou top, né Tive aqui frontal, né Parece que essa Ah não Tem duto aqui Vai dizer A caixa é selada Mas não é Rapaz Acho massa Ver o alto Falante Se mexendo Assim, cara Quem gosta De subgrave Com agressividade Chivan Aqui é top Um som Desse aqui Bem alinhado Tu é doido Top, viu Vai Abração Nosso amigo Ebert Sampaio, né Parabéns por som Bonito Gostei do 3D aqui A pintura aqui Gostei Gostei E agora vamos dar olhada Aqui no som Nosso amigo Iago, né Sou de Rondonha Abração Pessoal do Rondonha Participando aí De vez em quando Tamo junto Abração também Nosso amigo Juliano É muito som, viu Como é bom Respeitado Sou nosso amigo Iago Aqui, né Um Rex Aqui Médios Studio Bonito, viu Cara Um som bem organizado Gostei 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 E agora vamos Estar olhando Aqui no som Nosso amigo Igarci, né Alagoas Meu nome é Guilherme, né Ele é de Alagoas No caso Acho que ele mandou O vídeo Nem começou Começou a montar O som Mas não está tocando Olha Tipo É um mini Paredão Tá aí Vai dar certo Logo logo Seu som Vai estar tocando Aí E mande para o som Desescreto Para a gente Postar aqui Não está tocando Ainda Mas vai tocar Mas vai tocar Por falar em Mini Paredão Tá aqui Eu sou nosso amigo Igor Rodrigues Ele disse Tenho 15 anos Olha o som do homem Por essa música aqui Consertei Ele mora no Pará Top Papai Ele gostou Juntou um monte De alto-falante Aqui Deu foi certo Meu amigo Eu com 15 anos Não tinha nem Eu só tinha As caixas de papelão Parabéns Nosso amigo Igor Aê 15 anos Papai Chama E agora Vamos dar uma olhada Aqui no nosso amigo Jackson Siqueira Ele que mora No Pernambuco Pernambuco Pessoal participando Todo o Brasil E até fora do Brasil Vendo o canal Raila Som Olha o som do homem Aqui É dois Com certeza Aqui é tornado De 18 polegadas Meu amigo Já vi Paredão Um monte Correta Com dois Pichão Desse aqui Era som Corretas aqui De uma polegada Tweet Médios aqui Da Rex Quatro médios Com certeza De 10 Toca aqui Atenção Olha a caixa de módulo Aí O rack de módulo No caso Toca aqui Atenção Gostei Aê Jackson Quando tem tornado Eu gosto E agora Vamos dar uma olhada Aqui no som Nosso amigo Geodan Silva Geodan Silva Primeiro encontro Que conta pra mim Logo no primeiro encontro No Rio Eu já tô pronto Presta meu Eu já tô pronto Seu na preliminar Ela já me deixou Rapaz Eu fiquei em dúvida Foi só tu falando Parece que é um ovo Sub-ovo Ó o médiozão no meio Aí cara Meu amigo Aqui no canal Você ficou diferente Viu papai Faz só uma massa de marro Parece tipo uma caixa de DG Poxa Já acabou Agora que eu tava gostando Rapaz E agora vamos dar uma olhada Aqui no som Nosso amigo João Gabriel Olha aí Quando eu falei Caixa de papelão Já vem É isso aí Rapaz Nesse tempo Tinha nem corneta Do meu tempo Cara Aí sim Vamos dar uma olhada aqui Ó E tem um subão Parece que a caixa é maior E tá dando um sub Da bexiga Olha aí Pra quem não tem um som Quiser fazer assim Uma caixa de papelão Já fiz muito Cara Dá muito certo Se eu ouvi um som Poxa Olha aí Botou no mini system Cara Cuidado se não toquei Aê menino Aê menino Mas rapaz Os cabem vem O bom que peça Nem pintar Já leva logo O bom que peça nem pintar Já leva logo Tobe papai Chama na pressão E agora vamos dar uma olhada Aqui no som Nosso amigo Jonas É né Jonas esticado Não é Que a caixa Que ele fez Tipo uma caixa trio Parecendo Tá parecendo De papelão Esse som também Essa caixa Ou essa caixa Esse som Essa música Só lendo Para dar um estranho Né 4 ohmos 56 watts Né No caso LG Olha aí Tremendo a tela Eu boto meu som Todo dia Não treme nada Mas Gostei Cara Gostei Aqui deve ser As cornetas Tamo junto Se você tiver Seu som Mande para a gente Para encostar aqui E agora vamos dar uma olhada Aqui no som Nosso amigo José Sou De Igreja Nova Alagoas Macho Guto Ele botou o nome Igreja Aqui Eu pensei Que ele era Da igreja Aí ó Ó Uma seu Veja aqui Ó Você pode ver aqui Como é um Som Automotivo Estudado com caixa Mini system Com som Mini system Né Desenrola Baixa Joga de latir Desenrola Desenrola Massa Viu Gostei Do som Cara Ora Mas rapaz Eu gostei Do som Que bonito Cara Aqui é de Alagoas O pessoal gosta De swingueira Top 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 Papai Chama E agora vamos mostrar aqui o som interno Né É o nosso amigo Juca Silva Ele que mora na Bahia Nunca mais mostramos som interno aqui Ó Som interno Pra você que não conhece esse tipo de som Né O cara bota o grave dentro do carro E bota o médio fora aqui Põe atenção Vem comigo Vamos dar uma olhada aqui no som E você não Conhece Muitos sons aqui do Da Bahia Sergipe Olha cara Caixa O bluetooth aqui Caiu a internet aqui Quem toca é ele Olha o proprietário aí Rapaz O som é massa Só não viu o grave Eu também não vi o grave E agora vamos dar uma olhada aqui no som Nosso amigo Caelson Caelson Tá bobo Papai Esse É Pense Isso aqui Só lembra do interior Né É Eita Porra Isso aqui é bom demais Bob É Massa Eu gostei dos leds aqui Meio isso aqui da Triton Chama na pressão Gostei Esse bob é cara E agora vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Kennedy Ele que mora no Salvador Em Salvador, Bahia Chama na pressão Olha o som do homem aqui Que som massa Da bexiga Som do homem aí Dois Erosão aqui Swingueira O pessoal da Bahia gosta de swingueira do mar Top 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 Papai Chama E agora vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Leandro Né Ele que mora em São Paulo São José dos Campos É gambiar Isso aqui é gambiar O cara fez um amplificador com um litro né cara Litro de plástico Rapaz Eu quando era criança não tinha internet né A gente nem sabia fazer isso aqui Aí ó Que coisa louca Eu tenho que aprender a fazer isso aqui Olha Olha Você tem que me ensinar como é que faz isso aqui Chama na pressão Rapaz Não Mas só isso aqui mesmo que tá tocando Eita E agora vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Luan Ferreira Santos Os estrobos aqui é forte Ó o som daí Com certeza tem subiou O som tá muito gostoso aqui Que pena que ele não gravou né Mas tá aí o som do nosso amigo Luan né E agora vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Lucas Barros né Só o interno também Tipo desse jeito aqui né Que o rapaz lá tava com a caixa Com a placa MP3 quer dizer Rapaz Esse hack que eles usam lá cara Eu acho massa cara Não tem aquele negócio pra cima É só o Como se diz O tablet né Com tudo dentro aqui Cara eu acho massa demais aqui É diferente esses hacks que ele usa né No Sergipe Na Bahia né Aí bota uma bateria e tudo desconectado né Pelo menos a gente leva Bota no carro Bota onde quiser Bem fácil levar né Eita só me dá saudade do meu som Desse jeito que era meu som Fonte de 70 né Top viu Eita só me dá meu som Rapaz meu som era maior Dessa estrutura aqui né Só que eu gravo de 15 2x2x2x cara É saudade E agora vamos dar uma olhada aqui Não sou nosso amigo Nathan né Nathan Lima Tem cabaré essa noite Ah papai 4.5 eros né Desse aqui Vamos dar uma olhada aqui É Tá gente baixo 4.5 Twitter da Selenio Aguenta da JBL 350 Tem um processadorzinho da Stetson E eu curti do som Para mim é os melhores beds Cara Por que tem gente Está alto Está babando Não É porque eu acho O som do Triton Cara é top demais A voz né Incorporada na voz Se você quiser uma baixa Boa né É um da Rádio Pau E outros beds aí Mas aqui para a voz Fica top demais E tudo bem Tudo bem Tem um HL 800 800 600 Organizado Apenas pintou de branco aqui O 4.5 né Ficou lindo O médio está trincando Daquele jeito Que a gente gosta Ó Rapaz o médio está bom Ó papai Mas nada na vida É como a gente quer Chama na pressão Natan Natanzi né E agora vamos Galera que não sou nosso amigo É pai da treta né Ó o nome do rapaz Pai da treta É Tá confusão Eu acho É porque os vizinhos Não gostam desse som né Rapaz que tá forte Viu bora Top papai Toca aqui Eu sou gostei do homem Pai da treta Se você quiser o nome do canal Bota pai da treta E agora vamos Olhando aqui No seu nosso amigo Raimundo Nonado Né Nome do meu pai Né Raimundo Olha os meia nova Aqui tocando E o caçando sub-ovo Parece que só tem espelho Aí um Não deu pra ver aqui O nome do módulo Rapaz Só o de reis Esse aqui Eu não sabia Que ele existia não Aí o vídeo acabou Rapaz E agora vamos Olhando aqui No seu nosso amigo Bruno né Ele que mora em Serra Espírito Santo A pação Pessoal do Espírito Santo Participando aí Do canal Tamo junto Pai Olha a caixa aqui Parece que ele tá experimentando Né Que tá tocando aqui ainda Não empintou ainda É 2.7 Dizem que isso aqui É um dos melhores Alphan que a Eros fez Cara Muita gente fala isso Né Aqui no Nordeste Pessoal Gosta demais Do 3K Né Mas Pra quem gosta De um grave mais seco Diz que isso aqui É muito bom Cara 2.7 Chama Pai Aí rapaz Caixa nova assim Quando você olha Né Eita Dá aquela emoção Pensa que ele tinha outra caixa Aqui Mudou pra essa Né É Caixa tem que ser projetada Pra que Autofalante Cara Não tem jeito não Você vê a diferença Olha a coisa linda Aí pai Olha a coisa linda E tem até um teclado Aqui Será que é o Só do futuro Tem até Computador no sol Tamo junto Pai E agora vamos Tô olhando aqui Não sou nosso amigo Wesley Crisó Lopes Crisópolis Ele que mora na Bahia Sou fã do seu trabalho Obrigado Obrigado Que Deus abençoe Mesmo a sua vida Grandemente Cara Muito obrigado Por ser inscrito Aí no canal E acho que a primeira vez Que eu mostro aqui Um Eros 4K Tocando aqui Vamos dar uma olhada No gravão aqui Parece que é pressão Aqui na caixa DG Que é a caixa DG Original É feita para Eros Era bom se ele fizesse um vídeo Falando Eu achei uma diferença De isso para isso Com certeza Usava Eros E mudou para outro Eros Eu acho Eu acho né Vamos Tamo junto Aí nosso amigo Wesley Gostei do som Obrigado mesmo por ser inscrito Aí no canal Deus abençoe Mesmo Pai chama Então é isso gente Obrigado a todos Que assistiram Som dos inscritos Agradeço demais Você que ficou até o final Que está assistindo Uma live aqui também Estamos aqui Fazendo uma live E sempre vou fazer uma live Mostrando aqui Como é que eu gravo O som dos inscritos Se você puder ajudar mesmo Assista a live aí E hoje tem som dos inscritos Que é agora né Eu estou falando aqui Obrigado mesmo